Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acho que tem muita gente alegre por causa do título paranaense, da maneira que foi, dois gols nos acréscimos, e é realmente pra ficar alegre. Mas eu acho que a comemoração pelo título precisa acabar em a gente começar a pensar nas principais competições, nos principais campeonatos. Já tem campeonato brasileiro no sábado, um jogo complicado contra o Fortaleza, um time que ao longo da maioria da temporada apresentou um bom futebol, teve uma queda nessa reta final, mas ainda é um time muito perigoso, o trabalho do Rogério Senna é muito bom, potencializa muito bem os seus jogadores, mas é que a gente não tá pra falar desse jogo, a gente ainda vai falar desse jogo, vai ter pré-jogo, vai ter live, assim como a gente vinha fazendo no Paranaense, mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é em relação ao novo Atlético. O Atlético do Campeonato Brasileiro vai ser um elenco bem alterado, com gente chegando, bastante gente, e a gente vai falar desse reforço. Cara, a rapaziada que chegou, os jogadores que chegaram, os reforços que chegaram ao Atlético nesse momento ali da disputa do Campeonato Paranense, que não puderam jogar, não tinham libertadores pra atuar, enfim, acabaram ficando treinando por um grande período. Vão ajudar? Vão ser úteis? Vão tirar espaço de quem realmente vem merecendo mais minutos? A gente vai falar jogador por jogador, função por função, porque eu acho que a gente pode desenvolver legal esse tema nesse vídeo. E primeiro, acho que o setor que mais foi reforçado, e que a gente precisa dar mais atenção no vídeo, é a zaga, né? O Atlético trouxe Pedro Henrique, o Atlético trouxe Felipe Aguilar, o Atlético trouxe Edu. Três zagueiros de características bem diferentes, a gente vai falar um por um. O Aguilar, eu acho que é o jogador que chega mais pronto, é o jogador que chega pra ser titular. Um cara de um passe muito bom, com uma experiência internacional muito boa, então isso conta pra libertadores, isso conta pra momentos importantes da temporada. Passou por maus momentos ali no Santos, muito por questão de concentração, então acho que é algo que o Atlético precisa ficar ligado. Cara, esse cara precisa estar sempre 100% ganhando no jogo, senão vai acabar dando mole, tem um poder mental que atrapalha ele em alguns momentos cruciais, em jogos importantes, algo bem parecido com o Léo Pereira. O Léo era um zagueiro que mantinha um nível muito bom, as características do Léo e do Felipe Aguilar até parecem bastante. Um zagueiro de um bom passe, de uma boa saída, facilita o time atacar com o bloco alto, ou seja, é mais um jogador ali na criação de jogadas. Então vejo essa semelhança muito clara. Só que tem isso, é um poder mental que precisa ser desenvolvido, é um poder de concentração que precisa ser desenvolvido, porque deixou a desejar, e deixou muito a desejar no Santos, até que acabou sendo tirado ali como prioridade, deixado no banco de reservas. Então é um jogador que eu acho que chega pra jogar como titular, tem muitas qualidades, mas também tem um defeito. Jogar ali do Thiago Heleno, que é um zagueiro que é mais enérgico, pode ajudar muito o Aguilar. Mas nesse primeiro momento é o jogador que vai fazer essa dupla. O Lucas Halter terminou muito bem o campeonato paranaense, muito bem mesmo, mas acredito que vai ceder essa vaga no time, vai ser uma primeira, segunda opção ali pra entrar, caso o Thiago se machuque, caso haja suspensão da dupla titular. Os outros dois, o Pedro Henrique chega com mais moral que o Edu, chega mais pronto que o Edu, então acho que vai duelar ali com o Halter pra ser essa primeira opção. Fora a zaga titular, é um zagueiro que vinha em um momento muito interessante no Corinthians, talvez foi o melhor momento com a camisa do Corinthians. Existia análises de torcedores, de pessoal que realmente acompanha o Corinthians, da mídia especializada que o Corinthians falava, que ele estava até melhor que o Viu. Então é um jogador que chega pra compor, compor bem a posição. Se a gente for pensar em reserva, o Pedro Henrique é realmente um bom reserva, um jogador que vem evoluindo a cada ano. Sua passagem pelo Atlético foi espetacular, até por isso não faria investimento, acho que é uma posição que já está bem servida, mas chegou, então vai ajudar, vai ser mais um jogador pra jogar ali numa posição que o Atlético está muito bem servido. O fato é, a zaga do Atlético está muito bem servida. E chegou mais uma joia, assim como o Patrick, assim como o Cajalter, o Edu agora é mais uma joia que pode ajudar muito o Atlético, não só na zaga, pode fazer ali a primeira volância, a gente fala que o Wellington não tem reserva, em determinadas circunstâncias o Edu pode fazer esse primeiro homem, com variação ali, permitindo jogar de lateral, permitindo jogar de líbero, permitindo jogar de zagueiro. Então é um jogador que, eu acredito que vai surpreender muito. Acho o Edu muito bom, quebra linhas muito bem, tem uma saída de bola muito boa, finaliza bem de longe, é bom no jogo aéreo. Então, as melhores referências do mundo a gente poderia ter em relação ao Edu. Vai render, vai ser esse zagueirão? A gente não sabe, mas é um jogador que a expectativa em relação a ele é muito grande, vai se juntar a jogadores mais experientes, como a gente falou, como o Thiago, como o Felipe Aguilar, como o próprio Pedro Henrique, mas também vai se juntar a boas promessas, como o Juan, como o Lucas. Então, vejo a zaga com mais possibilidades, mais técnica. Hoje, o Atlético não vai depender de um Zé Ivaldo para ser o primeiro reserva, tem uma saída de bola muito boa com algumas peças que chegaram, tem um jogo aéreo muito interessante. Então, vejo um setor que talvez seja o melhor setor do Atlético hoje, um setor que o Atlético realmente não precisa se preocupar. Se a gente for pegar todo mundo em todo momento, são oito opções que eu acho que nenhuma é péssima. Acho o Zé Ivaldo piorzinho ali junto com o Pedrão, mas acho que todo mundo que entrar tem condição de fazer um bom papel, levando em consideração que, pô, se os piores entrarem, vão jogar no lado de um bom companheiro. E a gente sabe como é a zaga. Quando a zaga está bem entrosada, quando a zaga tem um bom líder, é mais fácil do pior jogador ali se potencializar. E eu acredito que se numa circunstância precisar de Zé Ivaldo, se numa circunstância precisar de, enfim, de jogar o Pedrão, jogar ali de um lado de um Thiago Heleno, jogar de um lado de um Flipeglar, vai facilitar muito. Agora, no meio-campo, a gente tem outras opções que chegaram, e essas eu tenho mais minhas dúvidas. Na zaga eu elogiei bastante. No meio-campo chegou o Richard, e no meio-campo chegou o Alvarado. Dois jogadores de uma limitação técnica muito clara. O Richard foi um jogador que, no seu melhor momento no Fluminense, em 2018, a gente tem que chegar na conclusão que muita gente falava que era o cara que liderava passes, era o cara que, enfim, tinha boas estatísticas, bons números. Mas a gente tem que entender que a bola passava muito por ele pela dificuldade de criação do Fluminense. O Fluminense trocava muitos passes atrás, com uma posse de bola morta. Então, isso naturalmente acabava botando muito o Richard no jogo. Eu não acho um jogador péssimo, acho um jogador limitado. Traria o Richard? Não traria o Richard. Mas Jack está aqui. Também acho que pode ajudar em muitas circunstâncias, em questão de fazer número de elenco, que a gente sabe que o elenco vai ser importante. Então, jogador para proteger muito bem a defesa. Tem um bom jogo aéreo. O Thiago Nunes, no Corinthians, nesses últimos meses do Richard lá, estava tentando dar mais liberdade para o Richard. Apareceu bem em alguns jogos. Senti com vocês assistirem os melhores momentos no Corinthians e Botafogo, em São Paulo, onde o Richard acabou dando uma assistência. Apareceu bem no setor ofensivo. Então, jogador ainda novo, que vem tentando evoluir, não teve base. Então, alguns fundamentos dele são prejudicados por essa falta de formação. Mas acho que ali, para proteger bem a área, para conseguir segurar o resultado, para um jogo mais difícil, onde o Atlético precisa ter mais cautela, acho que faz todo sentido. O Alvarado chega para ajudar em uma das grandes características desse Atlético do Dorival, que é a pressão. O Alvarado é um cara incansável, corre o campo todo, ajuda em várias fases da partida. Não vamos esperar um ditador de ritmo, um cara muito técnico, como era o Bruno Guimarães. O Alvarado é um cara que vai te ajudar, mas não vai colaborar com a criação de jogo, não vai colaborar fazendo um lançamento de 50, 60 metros, mas vai te ajudar pressionando, vai te ajudar defendendo, vai te ajudar roubar uma bola em um momento que o time adversário estiver saindo. Não vejo ele para entrar no lugar do Marquinhos Gabriel, não vejo ele como reserva do cidadinho ali. Acho que o Christian poderia fazer muito bem essa função. Mas já que o Alvarado chegou, um jogador jovem, um jogador que pede muito por essa oportunidade, ainda foi pouco cobrado na sua carreira, apesar de passagem por seleção, apesar de ter sido contratado pelo Otton, mas acho que chega para colaborar com uma característica muito clara. O time do Dorival Júnior, que é a pressão. Então, não tem como falar que o cidadinho não tem uma suma importância em relação a isso. em um certo momento você ter cita Alvarado e o jogador mais criativo à frente, acho que faz todo sentido. Vai dificultar muito o jogo do time adversário, pressão dos conceitos mais atuais do futebol mundial. A gente fala da Atalanta, que é um time que pressiona o tempo todo. A gente fala, enfim, do próprio Leipzig. Acho que são jogadores que não contribuem tecnicamente para esse meio-campo, mas contribuem em outros quesitos que são tão importantes quanto. O Atlético, em vários momentos, sofreu para defender a área, sofreu para dar volume defensivo. Tinha só o Wellington ali. O Wellington que pode jogar até mais à frente. Gosto do passe do Wellington, da maneira que o Wellington se comporta na entrada da área. Então, é um meio-campo com mais possibilidades defensivas. Isso ofensivo, acho que você tem um Pedrinho podendo jogar ali, Marquinhos e Gabriel, o Canezinho. Isso a gente discute depois. Mas os reforços que chegaram dão mais volume de defesa e mais volume de pressão. A gente já falou de defesa, a gente já falou de meio-campo, vamos falar de ataque. Três jogadores chegaram para o ataque. Fabinho, Valtão e Giovanni. Três jogadores bem diferentes. O Giovanni é um jogador mais semelhante ao Fabinho. O Giovanni era um ponta habilidoso com uma finalização muito potente que se destacou no Santos com o Dorival Júnior. Como ele pode ajudar? O Giovanni, na maioria das vezes, costuma jogar pelo lado direito e o lado direito do Atlético tem dono, que é o Nicão. Então, não vejo ele se deslocando 100% para perder uma das suas principais características, que é a finalização batendo o titano do goleiro. Então, acredito que vai ser um bom reserva para o Nicão. É um jogador que tem um bom passe, tem muitas boas características. Por que o Giovanni não rendeu nos últimos clubes? Acredito que seja pela situação que ele chegou nos últimos clubes. Chegou num momento que o Atlético já estava degringolando e não conseguiu engrenar no restante da temporada. Chegou até a brigar pelo rebaixamento nas últimas rodadas, frequentando a parte de baixo da tabela. Então, foi um jogador que não conseguiu um contexto interessante para render. O Flamengo esperava um ponto à esquerda, que ele não é. Como eu falei, joga pela direita no Atlético. Era um momento do clube que era muito complicado. Então, chega para recuperar esse futebol, chega recebendo muito menos, chega com muito menos expectativa. Então, acho que é um cenário para ser um reserva muito importante ou se o Dorival achar um outro posicionamento ou para o Nicão ou para ele. Acho que pode colaborar bastante. Muito por essa questão. A expectativa baixa pode entregar muito mais um jogador que, se você for ver os lances, tem um vídeo rolando no Twitter das chances que ele criou com a camisa do Atlético Mineiro. Grande chance. Cara, tem um passe bom, tem uma leitura de jogo interessante, tem uma leitura de espaços muito boas. O Atlético é um time que aproveita muito bem esses espaços. Então, gostei da contratação do Giovanna. Acho que pode render bastante, mas nesse primeiro momento não enxergo ele como titular. Já o Fabinho é mais uma aposta assim como o Edu. O Atlético conseguiu aproveitar uma situação de mercado e é um jogador que vejo com muita esperança da mesma maneira que o Niu Du. Jogador que pode jogar nos três posições do ataque, direita, centro e esquerda. Pode fazer uma sombra ali para o Carlos Eduardo que é um jogador que vem rendendo muito menos, tem boa finalização, tem uma leitura de jogo interessante. Eu sempre fico muito feliz quando vem um jogador de uma base tão potente como é Cotia. Acho que quer dizer bastante. Então, vejo com bons olhos a chegada do Fabinho. quanto mais jogadores desse perfil jovens com muito potencial que brigam por espaço que querem mostrar sua primeira oportunidade de chegar no Atlético acho que conta e conta muito. Então, assim como o Giovani acho que do outro lado o Fabinho pode render bastante. E o Valtão a gente precisa ver, cara. Eu sei que muita gente esperava esse vídeo para ouvir falar do Valter mas o Valtão é uma situação muito específica é um jogador que precisa ter cabeça para render. Vem fazendo tudo certo. não vou criticar o Valter não. Valtão, por enquanto está show, cara. Vem provocando na internet quando tem que provocar vem emagrecendo emagreceu para caramba. Acho que o primeiro momento era realmente perder peso. Qualidade técnica a gente sabe que ele tem e tem bastante. Então, um momento ali que o Pissoli não conseguiu entregar no Pissoli que não foi bem nas finales do Campanato Paranense mas a gente entendeu como é importante você ter jogadores de características diferentes em uma certa função porque o Pedrinho chegou e ofereceu um estilo completamente diferente de mais movimentação tirando os zagueiros da área incomodando e deu super certo na reta final ali do último jogo do grande decisão do Campeonato Paranense e o Valter é um jogador de outra característica um jogador mais trombador um jogador para lutar mais sempre com os adversários então o Atlético encorpa mais o seu comando de ataque ainda busca mais um atacante mas acho que o Valter pode ajudar bastante se tiver a cabeça é uma aposta assim com o Fabinho assim com o Edu assim com o Alvarado é um jogador que não joga há muito tempo sei que tem o carinho da torcida do Atlético sei que tem a confiança da torcida do Atlético mas eu iria com muita calma porque é um jogador que a gente sabe todo histórico e não tem como ignorar o histórico do Valter realmente é algo para se levar em consideração então tentei fazer um resumo do Atlético para a gente entender cara é um novo Atlético vão ter mais peças vão ter novidades vão ter jogadores chegando e não rendendo no primeiro momento ou decolando muito bem então acho que o Atlético se reforçou bem conseguiu dar mais corpo para esse elenco foram muitas saídas acho que nem precisava de tantos reforços acho que os garotos da base poderiam muito bem fazer a função de vários ali tem uma preocupação de tirar minutos de um Christian tirar minutos de um Pedrinho de um Jajá mas acredito que especificamente em 2020 quanto maior for o seu elenco obviamente um número com qualidade não adianta você só ter quantidade mas se esse número te trazer a qualidade acho que vai ser importante porque o calendário vai ser insano muito jogo muitas rodadas muita competição então acho que o Atlético conseguiu dar número em um momento que ainda tem Copa do Brasil em um momento que ainda tem Libertadores em um momento que ainda tem o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas pela frente estão preparados a gente a gente só vai ver em campo mas o técnico Dorival Júlio ganha muito com esses jogadores e ganha mais pressão cara vai conseguir botar todo mundo para jogar quem não está rendendo vai realmente ceder espaço porque o Carlos Eduardo não está rendendo vai ceder espaço para o Fabinho vai ceder espaço para o Jajá o Richard vai fazer esse duelo com o Wellington quem tiver melhor não vai tirar um espaço do Del Gomes o Christian não poderia estar no Edal Parano enfim é um elenco que cria uma boa dor de cabeça mas essa dor de cabeça se não tiver uma boa gestão de grupo pode ser muito preocupante mas vamos esperar fico empolgado com o Atlético com esse elenco que o Atlético entra nas principais competições acho que pode dar muito certo vejo o Atlético brigando para ser campeão não sei mas brigando para competir brigando para ser um dos primeiros um dos principais times do Brasil sempre pensando em ser protagonista muita gente desanimada em relação às finais quanto coletiva mas final sempre tem ingrediente a mais são jogos muito peculiares acho que o Atlético tem tudo agora para decolar para o restante da temporada com um grupo muito mais não vou falar inchado mas mais encorpado beleza rapaziada tamo junto Anandas